Sou uma pessoa, uma pessoa com sonho, que gosta de trabalhar e de ser o seu navio. Do seu ar, lembra de ver, que o caminho é o sol. Lava a roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soledad, que chuvinha. Lava a roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soledad, que chuvinha. Lava a roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soledad, que chuvinha. Lava a roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soledad, que chuvinha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL